Gostaria de saber se o técnico de qualquer seleção do mundo precisa estar alinhado com o governo do país ou não. Obrigado, Tite. Técnico de futebol tem que estar alinhado com o futebol. Próxima questão, Leonardo Bairro. Tite, nos últimos dias, apoiadores do presidente Bolsonaro fizeram campanha pela sua saída da seleção. A gente teve o senador Flávio Bolsonaro falando que você puxa saco do ex-presidente Lula e hoje o vice-presidente Hamilton Mourão sugeriu que você saísse e disse o boné nas palavras dele. Eu queria saber como você encara essas declarações, essa politização de temas relacionados à seleção brasileira. Obrigado. Bruno, eu vou falar sobre o meu juízo, aquilo que a minha escala de valores diz, aquilo que o meu lado ético diz, aquilo que a minha educação e a minha formação diz, aquilo que o senhor Agenor e a dona Ivone gostariam de ouvir do seu filho. Eu tenho muito respeito ao meu trabalho, tenho muito respeito à seleção brasileira, eu tenho muito respeito a esse momento da Copa do Mundo, no momento de eliminatórios que nós estamos, e a melhor maneira de eu retribuir toda essa confiança para as pessoas que estão ao meu favor e o respeito daquelas que são contra, é fazer o meu melhor trabalho possível e poder fazer com que a seleção jogue bem e possa vencer. Essa é a minha atribuição, esse é o meu lugar de fala, é isso que eu vou me atender. Ter discernimento, ter sensatez, às vezes deixar ter as provocações que vêm de toda parte, do jeito que são, do nível das pessoas que são e que fazem, e para a gente direcionar no trabalho. A gente está mentalmente focado, mas claro que de alguma forma ele atrapalha, sim.